Salve galera, eu sou o Vitor, eu sou guia local aqui da Serra dos Órgãos, é nascido e criado em Teresópolis. Nesse momento a gente está aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é um local que é incrível. A gente está com a proposta hoje de fazer a travessia famosa Petrotere, que ela começa aqui na cidade de Petrópolis e termina em Teresópolis. É um lindo percurso, é considerada uma das travessias mais lindas de todo o nosso Brasil, de todo o nosso país. E vai ser massa. Primeira vez que eu vou fazer Petrotere e estou super ansiosa, muito animada. Há muitos anos que eu estou tentando fazer essa travessia e agora é uma oportunidade incrível, ao lado de pessoas maravilhosas e a expectativa vai estar grande. Eu confesso que foi uma expectativa completamente diferente da primeira. A primeira vez eu estava muito ansiosa em será que eu vou conseguir fazer o percurso, será que, como é que eu vou me sair nos trechos que falaram que era mais técnico assim. E, pô, eu me amarrei na primeira vez, assim, superou demais a minha expectativa. A Vitor foi o primeiro, foi o guia, né, da outra travessia e essa eu vim com outra expectativa já, de fazer e curtir mais, assim, até o processo de chegar até aqui e realmente caminhar, né, que é uma parada que eu adoro fazer, né, que eu percebi, tipo, que eu gosto e que eu faço bem, assim, né, de caminhar e tal. E é isso, a gente está no começo, tem tudo para ser show. Tem feito os dias lindos. 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 É isso aí galera, 4 da manhã, a gente tá saindo aqui do Abrigo do Sul pra fazer uma caminhadinha até os Portais de Hércules, um recurso que fica na metade assim, mais ou menos, não na metade, mas fica mais ou menos no caminho da travessia, a gente pega uma focação pra ver um dos esmerantes mais alucinantes assim da Serra de Orgas, uma vista panorâmica pra toda essa cadeia peculiar e incrível de montanhas que a gente tem aqui na região. O que é isso? O que é isso? É. Pezinhos, macia do sol, portais de velho. Fácil no mundo. Fica um pouco aqui. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, pessoal, essa foi a minha primeira travessia Petrópolis-Terezópolis E a experiência foi magnífica As paisagens são exuberantes Cada nascer do sol e pôr do sol são únicos E valeu super a pena E tô muito feliz e realizada